Eu acho que você precisa sorrir e quanto mais melhor. Agora, como está a situação aí dos seus dentes, né? Verdade, nessa hora você pode contar com a diferença. Essa daqui é a doutora Marina, uma das profissionais que está aqui apta para te receber e analisar, estudar qual é o seu caso, enfim, para direcionar para você também não ir em qualquer lugar, né? Por isso que a diferença faz a diferença. Por exemplo, você está sem osso, precisa fazer um implante, o osso está fino ou algo do gênero, né doutora? Exatamente. Nós temos a Overdenture que usa apenas dois implantes na parte inferior, exatamente, com uma barra, o sistema barra clipe e sua prótese fica totalmente estabilizada para você se alimentar. E aí você já sai daqui sorrindo, né? Exatamente. E aliás, sem causar aquele desconforto, né? Que muita gente tem a preocupação de fazer implante e ficar desconfortável na hora de comer. Exatamente. E aí tem os serviços estéticos, clareamento. Clareamento a laser, nós temos tudo de dentística, marca uma avaliação. Por favor, qual é o endereço? Aqui é a rua Dr. Timóteo Penteado, 2321 Guarulhos. O telefone é 2461-2234, diferenzaodontologia.com.br. E aí você vai sorrir com a gente. Tá bom. Tá bom. E aí E aí